A menina postou tipo, como que eu falei que eu falo no fim do vídeo? É painato, é? A gente vai fazer isso. E a menina, a pessoa falou assim e fala. Você vai fazer isso? É sério, a pessoa falou isso sério. É a desculpa. Peraí, vamos lá. Ele vai estar fazendo o podcast. Vai estar... Não precisa de duas vezes. Aí alguém sai e ele está no vídeo, mas o pouco é aqui. Ah, faltou um ponto. Mesmo assim, você faltou um ponto. Retente, curando e não gostando. Certo. Mas é que faltou um ponto. Calma, calma, calma. Faz de novo. É por quê? É porque ele está sem um pouco, não vou fazer. É esse ou não? Não, não vou fazer nada. Vamos fingir, vamos sair da corda Globo. Ficou assim um ponto ainda. Vamos melhorar a frente. Vem a corda Globo, comece com as três. Senhor. Ele, gente, curando e não gostando. Isso. E eu expliquei sem pronunciar isso aí. Esse é o 28 bem na asina. É o 28 é... Não pode ser. Eu sei quem é alemão, mano. É alemão. Não, 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 não... Foi porque eu pensei até agora. Eu sei quem é a certeza que eu disse. É porque... Eu acho que minha mãe... Eu estou falando mais alto do que eu posso. Eu acho que eu vou fazer. Eu estou falando. Eu vou fazer. Tá? Tá? Quer pular essa então? Não, porque é importante. Faz quanto que ela acertou. Eeee! A próxima vez parece que você... A próxima vez parece que você... Oh! Ela acertou! Oh! Ohhhh Ohhhh É, eu vou partir o rocker Que estamos falando do mundo Não é isso daí, que é? É Próximo? É que eu sou o bravo Iisou É três, né É três É um três, achei que era três É, não tem propósito ruim É um livro de três Agora você poderia fazer isso também Ah, ia virar o deus universal do reino do Pesco Eu nunca nem ouvi essa banda É da mesma gravadora Da Yusin Versa É da mesma gravadora 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 É da gravadora Eu aprendendo o que eu falava Com o nome das minhas bandas Tudo errado O próximo KF Só eu Aposto A fita do macarrão A fita Tá rodando Vou trabalhar Eu sou o Steven Spielberg Então é frentes especiais Eu sou o jogo das minhas bandas Eu já lembro Lazard Pisado Aê Você pode ter mesmo a hora de falar Lesado Você tem um nome? Tem um nome Não tem um nome E aí sumiu Agora escrevem Em Braing Segunda A única que eu não Eu sou o lead Eu poderia falar Mari Bo Riyoko 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 Apai Brio Bo Riyoko Eu... Caçou. Por isso que eu mulei. Tá muito fácil. Porque eu... BEL. 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 Tá muito fácil. BEL. 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 Mas é por isso. Pra não falar... BELO. Então... BELO. BELO. Agora entendi. BELO. 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 É um pagode japonês. BELO. INFIEL. INFIEL. BELO. É... INFIEL. É porque... Na hora que eu escrevi aqui... INFIEL. É... INFIEL. NERI. 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 DESERT. VISERTO. 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 TEM... LEMBRA DE ANGEL DE CONVERSANDO. AH! OITO! AUF. PRAISTO! Se você pensar numa pessoa... é tipo Binzeiro. Min realise... VINnight. Que não da prazer. Gire mich. Gire mich. Gire mich. É um b幫o. Pode ficar pensando... P cir flow de Karena, pra mim... O cara estava errado Pô, não puxar É um dois É um dois ou um três É um Z Meu Deus Tá Eu acho que é um três Zero pra três Forna, forna Pera, folio E estou lá! 5 tá certo 5 tá certo 5 5 e 8 Chiquete Aí eu vou fazer um chiquete em você Só pra calma Chiquete Chiquete com banana Ai meu, é certo Isso aí, aí sai no vídeo Chiquete com banana Chiquete com banana P**** Seu fudido! É a ordem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Deus queira Deus queira Deus queira Mano, que bom é Isso aqui parece uma mistura Deus queira A primeira gala foi uma mistura Como esse efe, Rafael Deus, 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 Deus. Se tiver uma Deus ideia de Chimamaká, milhosa para poder juntar. Deus, Deus. Se quiser, não sei o outro dragão rolar. É legal, ela faz o melhor. Você sabe nem que banda que é. É, eu faço. Eu duvido que você vai ouvir essa banda. Não. Deus querido. Deus querido. Deus querido. E aí? Nem ela sabe. Deus querido. Deus querido. Deus querido. Tem uma aqui que eu vou pular, mas fica assim, não sei ver. Não sei ver. Muito bom. Parabéns. Vou botar, não sei ver. Não sei ver. Isso aqui parece que eu tô com o nome de João. Não é dele? É difícil de eu e a Miri. Eu quero saber de uma coisa. Eu vou ter ela pilotando, o barco é muito louco assim. É o primeiro que eu quero. É o primeiro que eu quero. Eu quero saber o que é. É o primeiro que eu quero. Din, o Din, o Din. É chinês. Mandaria em tudo. É o mestre do Kong que for. Tenho certeza. Agora vocês gravaram outro vídeo falando Banda no Mizarre, que eu vou ter nossa opinião. Todas. 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 Coidol. Podol. Nome de remédio. É. Coidol. Não, como que é o outro? O idol. Então, separa o co do idol. É quando você vai dar com o seu idol. O idol. Coidol. 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 É coidol. É coidol. Nossa, parece que é visto. É V-F. É braço. V-Lex. Parece que é a banda da série, né? V-Lex. É. É o V-Lex. 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 Sabe o V-Lex. A gente, ó. Acho que vai precisar de uma foto. Eu vou colocar os pointes. Eu quero a moderna. Eu não conheço. Caralho. Não. Acabei em 48. Nossa. Acabei em 48. Acabei em 48. Acabei. Acabei. Eles colocam o nome. E você vai ver a resposta. Gente, agora eu vou saber. Não, tem um site que você... Ah. Tem um site que você... Tem um site só pra produzir no Minas Bras. Sensacional. Tem um site... Eu vou saber isso. Eu vou saber isso. Quem é? Verdade. Eles estão no meu nome. Juário quebis. Quebis. Juário. Juário? Juário quebis. Quem que é? Eu vou falar assim. Juário quebis. Juário quebis. Juário quebis. Se não. Juário quebis. Eu ouvi ele a folha de Juário quebis. Pode fechar. Pode fechar. Pode fechar. Cuidado. Um, dois, três. Espera aí. Um. Espera aí. Tu não fazia em cozinha? Não diz o que fazer. Se quiser fechar o vídeo. Vai. Um, dois... Calma. Eu vou ligar pra você aqui. Vamos lá. Pôs, segundo mundo. Certinho? Pronto. Um, dois, três e vai. Gente, foi isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. não esquece de deixar seu like e comentar, se você tem uma banda que você gosta e a gente não falou aqui coloca os comentários que talvez tenha a parte 2, vai depender do feedback de vocês e como sempre gente, eu gosto muito de ler os comentários então comenta à vontade e se inscreve no canal se você gosta de VK, dá uma olhada no blog vídeo-hora, você cai, a equipe do vídeo-hora você cai de Pati, hoje presente e não se esquece também de olhar os outros vídeos, tem muita coisa de VK no canal espero que vocês tenham gostado, um beijo e até mais bye bye a música do vem aqui, vem aqui vem aqui vai não, vem vai não, vem